Eu sou o Vlad Ordo. Neste vídeo a gente mistura tudo. É o primeiro depois da decolagem da nossa bonequinha. A gente vai mostrar uns pontos do projeto que são de matar. São os Point Helpers, que em vez de ajudarem, só atrapalham. Na próxima vez põe um círculo, vai por mim. É muito melhor e não estraga nada. Dá só uma olhada no estrago. Bem, este é o primeiro vídeo que eu estou gravando depois de que a nossa bonequinha foi ao ar. A gente parou duas semanas para fazer a produção dos dois vídeos que a PULIP já exibe. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer todas as elogios e as manifestações e as críticas construtivas também. Agradecer também aquelas pessoas que mandaram para mim tutorials de rastafari, de cabelo encaracolado e outras coisas. Obrigado mesmo. O que mostra que muita gente quer que a nossa bonequinha não tenha esse cabelo espiga de milho aqui. Esse cabelo duro, ok? Muito bem. Eu estou mostrando para vocês, vocês vão dizer, hum, acho que o cara está viajando na maionese. Eu estou mostrando para vocês que, só pela visualização, se a gente tivesse produzido o material no Cinema 4D, com certeza essa nave ficaria muito mais parruda. Ok? Mas, não importa. Vejam o seguinte. O sistema de bônus, eu consigo preservá-lo no FBX, que importa o material do 3ds Max para o Cinema 4D. Em compensação, o sistema de points, não. É isso o que eu queria mostrar para vocês aqui. Outra coisa é isso aqui. Por que que não foi feito no Cinema 4D? Porque o Corona Render, ele ainda está em fase de desenvolvimento para o Cinema 4D. Ou seja, se a gente vem aqui, dá um Activate License e dá um Next, ele me diz que a minha licença expirou e eu tenho que ir lá buscar no site. Ou seja, era um trabalho longo, não dava para saber se no meio do caminho eu ia ficar sem o render. Ok? Que eu tinha escolhido. Então, eu não posso correr esse risco. E eu prefiro trabalhar com uma tecnologia mais consolidada. Ok? Este foi o motivo pelo qual nós não fizemos esse trabalho no Cinema 4D. Aqui, eu estou com a cena da nave. A cena onde a nave vai embora. Ok? E, eu queria mostrar para vocês, vejam, um controlador que eu usei aqui é um Circle. Eu vou clicar nisto aqui, neste point de controle aqui, vou dar um Isolate. E vocês vão ver um dilema muito grave que a gente tem aqui. Vejam, vou dar um Unlink, simplesmente para... E vou tirar também a câmera, passar para a perspectiva, que eu só quero que ele faça isso aqui. Vejam o seguinte. Vou linkar novamente, porque eu queria que o objeto ficasse assim. Agora sim. Ok? O que acontece se eu vier aqui, neste sistema inteiro e der um Mirror? Copy. Ok? O que vai acontecer? Vejam, vai acontecer um problema. Vai acontecer um problema. Que está relacionado com o seguinte. O point, eu sinceramente não entendi até agora. Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando em uma área de tecnologia ainda não consolidada. Ou seja, para mim o point, ele não tem extensão. Como ele não tem extensão, ele também não tem direção. Então, portanto, ele não faz um Mirror corretamente. E talvez o jeito, o único jeito de você resolver essa desgraça, foi o jeito que eu arrumei de resolver também a transição deste sistema aqui para o Cinema 40. Que é o seguinte. É simplesmente trocar isso aqui. Front. Ok? Trocar isso aqui por um Circle. Ok? E um círculo sem... Vou dar um Align. Vou dar um Align aqui. Position, Orientation também. Ok? Vamos ver se ele está orientado direitinho. Ok? Caso eu queira animá-lo. Veja. No frame 10 ao frame 50. Caso eu queira animar então o meu objeto aqui. No frame 10 eu dou um Auto Key. No frame 50 eu venho aqui e dou um Align novamente com este objeto. Ok? Não sei se isso me garantiu que o objeto está... Vamos dar um Delete e vamos dar um Select and Link nisto nisto. Veja. Ainda é muito incipiente. Ok? Mas parece que funciona. Aí vocês vão me falar. Pô, mas o cara esqueceu tudo. Ah, está falando do Close na bonequinha. Beraré, 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 beraré. Vamos explicar então o porquê. Veja. Eu estou voltando ao vídeo 270, se eu não me engano. Onde nós estávamos fazendo o Rig. Ok? E nós vamos continuar a fazer o Rig. Só que uma coisa me chamou a atenção. Nos tutorials que nós estamos seguindo. Um... Nós estamos fazendo a perninha através de um processo de Rig do Delano Atias. Deste lado. Um Hideout. Deste lado nós estamos fazendo um processo de Rig do Carlos Mesquita. Ok? Acontece que este aqui, no decorrer do projeto, ele vai poder dar um Mirror nesse objeto. Veja. Eu vou tirar a bonequinha aqui e dar um Mirror. Ah, está tudo errado. Mas enfim. Eu consigo dar um Mirror nesse sistema aqui e não consigo dar um Mirror neste. O Delano, ele pede para a gente produzir tudo de novo. E o que há por trás disso é exatamente o mesmo problema que eu estou mostrando a vocês. Ou seja, nós temos aqui Points. E esses Points, eles causam dificuldades na hora de serem rebatidos. Você fazer um Mirror. Um Mirror desse objeto. Vejam. É fácil de mostrar. Difícil de utilizar. Mirror. Vejam o que vai acontecer. O pé foi parar lá atrás. Ou seja, simplesmente a gente perde a orientação. E, portanto, a gente não vai poder usar esse sistema sem produzí-lo novamente. Ok? E o grande problema que eu enfrentei aqui e que o Delano Atias enfrenta no training dele, é que as coordenadas de Mirror não funcionam direito para os movimentos. Ou seja, o que sobe aqui, desce e vira uma confusão desgraçada. Ok? Eu estou mostrando para vocês que a gente vai aprendendo. Como eu disse, nós estamos em uma área de conhecimento ainda não consolidada. Ou seja, algumas coisas estão mudando durante a produção do processo. Ok? E nós vamos fazer algumas sequências do Close Project para mostrar uma série de truques que foram usados na bonequinha para que a gente conseguisse produzir os vídeos naquela qualidade. Ainda falta trabalhar o FBX. Incluir o Cinema 4, como eu falei, na parada. Ok? E falta toda a parte de texturização da nave. Ok? Mas isso é para os próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Este é um treinamento. Aqui os Point Helpers não ajudam. Só atrapalha. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino Gratuito de Tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau, tchau. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0